Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, ouvi com atenção a sua intervenção e constatei que, afinal, a proposta que o PCP apresentou da alteração não é um lapso, é mesmo, o Sr. Deputado persiste nesse mesmo lapso. Ou seja, o Sr. Deputado veio aqui à Assembleia da República propor a revogação da Portaria de 2016, que na altura aumentou as taxas unitárias de ISP em 6 cêntimos. Sr. Deputado, daí para cá, as portarias que publicámos sobre a matéria diminuíram o ISP em 21,1 cêntimos no gás óleo e em 24 centos na gasolina. Por isso, Sr. Deputado, penso que para o bom esclarecimento e o bom andamento do debate seria bom que o PCP retirasse essa proposta, porque o adicional não foi só revertido em 6 cêntimos, foi 4 vezes mais do que aquilo que tinha sido aumentado. Muito obrigado.